Capita o árbitro, começa o jogo no Morumbi, está começando São Paulo e Cruzeiro. 4 minutos de jogo no Morumbi, olha que boa bola para o Jorge Wagner, de pé esquerdo, disparou a primeira tentativa do São Paulo. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Tocou na frente para o Rony, tentou sair do Breno, chegava o Ângelo, olha o Rony, bate para o gol, o Rogério toca na bola. Olha, eu acho que o Rogério topou na bola, o Rony pediu escanteio ali. Eu fiquei com a mesma impressão. Você não achou, João? Vamos ver aqui. Achei que foi escanteio, vamos ver de novo. Foi escanteio, sim. O Rogério Senna espalmou, num bom ataque do Cruzeiro, a melhor chance do jogo até agora. Cruzeiro quase, fazendo um a zero e o Rogério Senna fazendo uma boa defesa, colocando para o escanteio. Agora ele apitou. Está valendo. Rogério Senna. Levantada para a área, mas você viu na repetição, não houve nada. Levantamento para a área, perigo, tira dali o Alexandro. Dagoberto. Vai bater para o gol, Dagoberto. A bola desviou, é mais um escanteio para o São Paulo. 35 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tem mais um escanteio. Você está revendo. Olha. Ângelo. Boa bola do Ângelo, Leandro Domingues. Bate para o gol, para fora. Um grande descuido da defesa do São Paulo. E aí o erro de finalização, né, do Leandro Domingues. Quase o Cruzeiro faz o seu gol. Posição legal, jogada legal. E a conclusão errada. Leandro Domingues toca na frente, escapou do marcador. Rogério saiu. Olha o Leandro, bate para o gol, tira Breno. Expectativa no Morumbi. Rogério bate, bate para fora. Tirou aquele U da torcida, né. Bateu com o lado de dentro do pé, ela faz aquela curva, né. E um Ufa da torcida do Cruzeiro, né, Jato. É. De alívio. Dagoberto. Escorregou Jorge Wagner. Souza. Dagoberto. Se arruma, pé esquerdo. Bateu no Ângelo. A bola vai para esse escanteio. E a gente viu ali o Léo Fortunato, né, dando uma brunca do time inteiro. O volante do Cruzeiro. Souza topou. Olha o Breno. E pé esquerdo bateu. A bola desviou no Léo Fortunato. Escanteio para o São Paulo. E a torcida do São Paulo aplaude a jogada do garoto Breno. É, lance de interpretação do juiz, mas eu concordo com ele. São Paulo chega lá com o Dagoberto. O Dagoberto deixou para o Júnior. Fábio pegou. Jota, e o ano passado aqui no Morumbi, o São Paulo venceu o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro por 2 a 0. Foi o jogo em que o São Paulo recebeu o troféu de campeão brasileiro. Já havia sido campeão. Escanteio para o São Paulo. Levantou. Chegou o Alex Silva. Aí o Miranda ajeitou para o Leandro. Jorge Wagner, Léo Fortunato, o goleiro Fábio. Olha só como é que está a pequena área do Cruzeiro ali, ó. Entendeu que o Mariano cometeu falta, não foi não. Leandro Domingues. Levantou para o Alex Sandro. Dominou, ajeitou, pé direito, bateu cruzado. Rogério pega. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Precisa manter a regularidade, é verdade, mas sabe armar muito bem as jogadas. Só que eu tiraria o Leandro da equipe do São Paulo e não o Souza. Olha o Tardelli, nasceu a primeira participação, ó. Buscando a área. Tocou para o Jorge. Gol! Jorge Wagner para o São Paulo. 24 minutos na primeira jogada do Diego Tardelli, lá pela esquerda. Avançou, buscou a área, tocou para trás. O Jorge Wagner estava acompanhando. Bateu para o gol, não deu para o Fábio. São Paulo faz 1 a 0 no Cruzeiro. E mérito todo aí para o Tardelli, que na sua primeira participação no jogo, conseguiu construir essa jogada. Passou muito bem para o Jorge Wagner. O São Paulo consegue fazer 1 a 0. O ataque do São Paulo até então não havia funcionado em nenhum momento. Tanto o Leandro quanto o Dagoberto, hoje muito apagados dentro de campo. O Leandro, que não tem muito poder de conclusão, até tentando se movimentar, mas não conseguia construir jogadas. O São Paulo sentia falta de um jogador mais fixo dentro da área. O Tardelli é um jogador, como eu disse, que consegue armar, criar jogadas. E na sua primeira participação criou. O Jorge Wagner apareceu de surpresa. Menos o gol de empate. Mas achei que a vencer ao Paulo, a alteração não foi absolutamente correta. Não teria feito, pelo menos. Tardelli coloca lá para o Dagoberto. Domina, arruma. Se arruma de novo. Vai bater para o gol. Fábio! Dagoberto até podia fazer o passe para o Jorge Wagner, mas quis bater para o gol e bateu. O agente está revendo e a defesa do goleiro do Cruzeiro. Olha o Júnior mandando essa bola para o Dagoberto. Ele vai para cima do Léo Fortunato. Olha o Dagoberto, ó. Foi para cima, bateu para fora. Bonita jogada agora do Dagoberto. Veja como é que foi, ó. Pedalou, pedalou, pedalou. E aí mandou a bola ali pertinho da trave. Atravessou essa bola aqui para o Fernandinho. Foi bem. Fernandinho levantou, bola perigosa. Rogério Senna e fez uma ponte lá para defender. Wagner. Cortou o Alex Silva. Júnior. Apita o árbitro. Globoesporte.com. Absolutamente tudo sobre esporte.